Fala galera, esse é o vlog de número 143, eu vou falar um pouco sobre a arrumação da casa aqui, entre aspas, aqui no Koja Gamer. Fala seus lindos, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu espero que encontre todos muito bem. Hoje é sexta-feira 13, olha, sexta-feira 13 de agosto, né? Na verdade eu tô gravando esse vídeo no dia 12, mas a sexta-feira vai ser sexta-feira 13. Cuidado aí, hein, que pode acontecer. Brincadeiras à parte, eu tô mais efetivamente comunicando que na segunda-feira de agosto, que dia que vai ser segunda-feira? Acho que é dia 15, 15? Dia 15 de agosto eu vou levar o meu computador para arrumar. Já tem um tempo que eu tô falando pra vocês que eu tô organizando, pegando um computador velho que eu tenho aqui em casa, arrumando ele pra poder fazer stream em dois computadores, né? Então agora eu vou ter um computador de jogo e um computador de trabalho, o que aumenta mais a qualidade do jogo. Eu posso abusar mais do computador de jogo e deixar que o computador que seja de trabalho, ele processe a live, esse tipo de coisa. Então é muito bom isso pra qualidade. Fazer na segunda-feira efetivamente porque eu não, teoricamente eu não faço live, mas na verdade assim, eu tô indo pegar um outro computador e levando o meu computador principal pra formatar, arrumar uma série de coisas. Eu tenho um amigo que é da Atomic PC, ele que cuida dos meus computadores, ele vai testar a placa de vídeo, placa de som, placa mãe, fonte, uma série de coisas pra saber se o computador tá bom. E ele pediu uma semana. Então na teoria eu ficaria uma semana sem fazer conteúdo de live. Conteúdo de vídeo já tá pronto no canal, vai sair vídeos praticamente todos os dias, mas não vai ter conteúdo de live. Mas contra a partida eu vou tá com o Playstation 4 aqui em casa, e o Playstation 4 ele consegue fazer live stream. Então talvez nesses dias eu faça live sem alertas, sem uma série de coisas, não vou saber se vai tá rolando subscriber, o que quer que seja, porque eu devo estar sem computador. Mas eu vou, devo arranjar um jeito de fazer live e conteúdo pra vocês, tá? Quando os computadores estiverem, os dois computadores aqui, ainda preciso ver direitinho como eu vou fazer pra poder fazer o conteúdo da live de GTA especificamente. Eu ainda tô quebrando um pouco a cabeça pra vocês entenderem. Então eu vou chamar de computador de jogo e computador de trabalho. No computador de trabalho fica o OBS, fica o microfone, porque é onde ele vai gravar as coisas, certo? E no computador de jogo ficam os jogos. Só que no caso do GTA, você tem um programa que é o TS. Então das duas, uma, ou eu tenho que colocar o TS pra conversar dentro do jogo no computador de trabalho, e aí eu vou ter que ter um outro botão aqui do lado pra acionar o microfone quando eu estiver falando, ou eu vou ter que jogar o microfone, né, o TS no computador de jogo, e aí eu vou ter que ter um outro microfone só pra falar dentro do jogo. E aí eu vou ter que ver como esse som que é capturado do computador de jogo, ele aparece no computador de trabalho. Talvez seja um problema. Então eu ainda tô vendo, tô conversando, porque eu preciso ter os dois computadores pra testar. Talvez pra fazer lives de GTA eu utilize só o computador de trabalho. Qualquer outro tipo de live de outro jogo, talvez eu use o computador de jogo de trabalho. Eu ainda tô vendo, tô pesquisando, vou ver como é que funcionam as coisas. É isso daí. Então pode ser que demande um pouco mais de tempo pra se resolver os problemas. De qualquer maneira, eu tô comunicando a vocês isso, né? O canal oficialmente ele regrediu, então eu, né, pra quem não sabe, eu tinha 23.890 pessoas no canal. Eu estou com 23.786, né, ao longo das semanas e 12 meses. Já é o segundo mês que isso acontece. Não de regredir assim tanto, mas de perder pessoas do canal. É muito normal, já que eu não estou trazendo conteúdo de World of Warcraft. E aí, eu quis testar a minha comunidade, a comunidade de stream, pra ver como é que estava a popularidade do World of Warcraft. Coloquei um desafio da comunidade e poucas pessoas estão doando pra esse desafio da comunidade, que é saber efetivamente se as pessoas ainda querem o World of Warcraft, mas pela minha curiosidade, né? Como eu já disse em outros vlogs e em outras vezes, eu não sinto mais o desejo de jogar o World of Warcraft. Provavelmente, eu deveria ter entrado agora na terça-feira passada, pra jogar o World of Warcraft, só pra ver a história da raid, porque ainda, embora eu tenha cancelado minha assinatura, eu ainda tá pago até dezembro, né, o jogo. Mas pra ver, mas não senti vontade, eu não ando tendo vontade, depois de tudo que ocorreu com a Blizzard. Parece, eu ando acompanhando algumas notícias, parece que muitos jogadores estão abandonando, né, entre aspas, os jogos, até que as coisas se resolvam sobre isso. Então, efetivamente, eu quero ver como é que estão as coisas, né? Aqui no YouTube, né, eu acredito que uma grande parte do pessoal ainda queira ver o World of Warcraft, até porque tá regredindo as pessoas, né? Perdi aí mais de 100 pessoas no canal. Perdi não, né? Elas saíram daqui do conteúdo. E isso não é uma reclamação. Antes que você venha e fala, ah, volta a fazer conteúdo, ah, coisa, você tem que isso, isso não é uma reclamação, é só uma constatação, um comentário, uma... Eu estou dividindo as informações pra vocês, até... Eu sei que tem pessoas que gostariam de fazer YouTube, tem amigos que fazem YouTube, pras pessoas entenderem e ficarem bem tranquilas que é o momento que você muda de conteúdo, ou é o momento que você opta a não estar mais fazendo aquele conteúdo que era 100% do canal, que estava há 10 anos no seu canal, você tem... Eu não sei se é uma perda, né? Porque é a escolha das pessoas, né? Mas você descobre que, pelo menos, essas 100 pessoas que estavam no canal e que não estão mais, elas não estavam por você. Elas não gostavam do Koja. Elas gostavam do World of Warcraft. E beleza, entendeu? Mas eu tenho tantas outras pessoas que gostam do Koja. Tanto é que os vídeos de GTA, alguns, estão rankeando bem. Eu tive dois vídeos anteriores a esse vlog, que foram 76 visualizações, que tinha uma média de 30, né? Praticamente dobrou. E um outro 79 visualizações. O que é muito bom. Significa que o algoritmo do YouTube, embora ele demore um pouco e é compreensível que ele vai demorar um pouco para entender que o canal mudou algumas coisas, né? Afinal, são 10 anos de World of Warcraft. Ele já está começando a recomendar para as pessoas e as pessoas já estão começando a entrar no vídeo. E pessoas estão se inscrevendo no canal por causa do World of Warcraft. Lá na Twitch é muito mais rápido essa movimentação. E lá na Twitch eu já estou com subscribers que estão vindo por causa do GTA. Seja do servidor que eu jogo, né? O RPRP. Ou seja, porque caíram na live e perguntaram alguma coisa sobre o GTA. E estão lá. Então, para mim, está super tranquilo. Está super de boa. Fiquem tranquilos, né? É como eu disse. O conteúdo do canal não vai deixar de acontecer. Mas eu estou me respeitando e eu vou trazer com o conteúdo que eu quero jogar. O conteúdo que eu quero mostrar. Se coincidir com o seu gosto, legal. Se não coincidir com o seu gosto, vida que segue. Mas é isso, gente. Esse vlog não tem muito mais o que falar. É mais um comunicado. Me liberaram os shorts no YouTube aqui para fazer pelo celular. Então, talvez eu mande alguns recados de shorts durante a semana. Até para vocês saberem o que está acontecendo. Então, fiquem ligados aqui no canal, tá bom? Já conhece, curte, compartilhe. Indique o vídeo para alguém. Eu vou ficando por aqui. Um beijo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.